Música Gente, chegamos aqui Ai, acabei de chegar aqui, olha onde eu tô Ai, meu Deus, eu tô suando Olha lá o menino desse nome, para a queda Nossa, é muito rápido, é? E dou lá o outro Nossa, é muito rápido Música Olá, sim, você está assistindo o Victor Nogueira Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu carro Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Para que eu invento essas coisas, Jesus Eu não dormi, dá para ver pela minha cara Mas hoje Eu vou pular de paraquedas Mais um dia normal na vida de Victor Nogueira Eu decidi acordar Não é porque a gente acorda quando a gente dorme Mas eu decidi me jogar de um avião Tá Decidi me jogar de um avião Bom, agora são 9h05 da manhã Eu tô indo lá para o interior de São Paulo Porque é onde pula, né? De paraquedas Eu não consegui dormir Eu fiquei a noite inteira fritando na cama Pelo amor de Deus, gente Eu vou pular de paraquedas Me deixa o joinha, que é importante Escreve no canal Deixa o seu comentário Tá bom? Vamos lá, sofre o vídeo aí Bom, gente, já estou a caminho da rodoviária Vou encontrar o Kleber Eu esqueci de falar para vocês Mas o Kleber e o Damas vai comigo Nessa loucura E eu já queria falar para vocês Que eu estou muito bravo Muito bravo Eu saí de casa agora Que eu falei assim Bom, vou tomar um café da manhã E, né? E aí eu decidi Eu não vi que Cadê minha carteira? Eu esqueci a minha carteira de novo É a segunda vez do mês Que eu esqueço a minha carteira no Uber E eu estou sem carteira Fiquei sem dinheiro Não tive como tomar café Acho que na rodoviária tem caixa eletrônica Eu vou tentar tirar por biometria Ainda bem que eu tinha pelo menos Meu passaporte, né? Em casa De documento Mas é isso Perdi minha carteira de novo Eu espero que eu consiga Contato com o motorista Para pegar novamente a minha carteira Mas eu estou muito bravo com isso Muito bravo Porque já é a segunda vez Não faz nem duas semanas Que eu fiz isso E novamente Ai, gente, olha Mas enfim Acho que eu estou tão bravo Que agora eu quero até me jogar Desse avião aí logo Ah, não Pelo amor de Deus, Jesus Meu Deus do céu Bom, gente, já estamos Olha, estou aqui com o Kleber Hello Como é que está Como é que está Ai, eu estou de boa É porque eu sinto muito medo Quando eu entro Eu sei que eu vou entrar no avião Eu vou falar Moço, desce É, eu acho que eu já sou contrário O que eu estava falando para ele Tipo, antes Eu não consegui nem dormir hoje Mas eu acho que quando chegar lá Eu vou estar Uhul, vamos pular Eu esqueço, sabe? Eu esqueço Parece que eu estou indo ali Você está minha mãe Agora que eu estou com você Que eu estou conversando Que eu estou me distraindo Eu estou... Ok Mas quando eu lembrar Acho que quando eu botar a roupa Não, quando eu botar a roupa Eu acho que na hora que o avião pousar Eu falo assim Sobe aí É Ai, meu Deus Eu acho que quando subir no avião Vai ser pior E quando o avião decolar Sabe? Porque assim Eu vou falar Moço, me empurra Porque vai ter um botão Porque uma é aqueles aviões Teco-teco, você sabe? É Imagina o particular Isso daí Apesar que o avião deve ser assim Que você já quer descer na hora Falar Desce logo Não, e o pior É que a gente vai pensando assim Nossa, eu vou subir no avião Eu só vou descer me jogando Tipo assim Meu Deus Ok, vamos lá Vamos lá Esqueci de falar A gente está indo para Boituva A gente pegou um ônibus aqui na rodoviária E a gente está indo Gente, eu não sei mais o que falar para vocês Gente, chegamos Eu vou ter um treco Eu vou ter um treco Ai, chegamos em um lugar aqui Não ainda no paraquedas Mas não na cidade aqui, gente Eu estou dando frio na barriga Com vontade de mijar Entendeu? Meu Deus Gente, a gente chegou na rodoviária aqui de Boituva Pegamos um salgadinho Eu estou muito nervoso Eu estou com frio na barriga Eu quero mijar Não é possível que você não seja nervosa Eu ainda não Eu acho que eu vou ficar com o cagaço Quando o avião parar na minha frente Vai lá, sobe Ai, eu vou travar Eu já estou de agora Meu Deus Quero mijar Gente, chegamos aqui Acabei de chegar aqui Olha onde eu estou Me cortando sempre Gente, agora a gente vai entrar Olha eu com a sacolinha da gata Muito chique, ó Só com a sacolinha com o salgadinho Chegamos aqui, gente Eu estou muito nervoso Meu Deus, eu quero muito fazer xixi Clébio Ai, não quero mais Eu acho que não quero mais, amor Vai sim Ai, gente, eu estou com muito medo Eu quero que não Ai, gente, eu vou cagar lá em cima Descer cagada Descer cagada Caguei no paraquedas Caguei no boy do paraquedas Bom, então a gente já chegou aqui Ela colocou uma musiquinha para a gente relaxar E a gente vai se preparar agora Eu acho que tem que colocar roupa E enfim, eu não sei o que tem que fazer Vamos lá O pessoal é bem legal aqui E é isso, gente Eu estou perdido Eu estou com muito medo Eu estou com muito medo Minha barriga está um frio na barriga Assim, infinito Aqui de dentro Super legal Ali está as roupas Ali tem até um xadrez Ela colocou uma música para a gente relaxar Assim que a gente chegou E aí a gente tem que botar essas roupas Ai, meu Deus Eu acho que agora estou Agora está começando a bateria Eu não quero mais, gente Quero ir embora Gente, eu quero voltar a ser maquiadora Eu quero voltar a fazer maquiagem O que eu estou fazendo aqui? Eu não quero Eu não faço isso Você vê que eu estou falando Ai, meu Deus Eu estou suando Ai, gente Tem um cano Tem um girombol aqui Um cano Ai, eu estou com muito medo Ai, eu acho que aqui Eu estou segura, gente Ai, meu Deus Você está seguramente Pelo amor de Deus Estou com muito medo Sério Nossa, caramba Eu acho que eu nunca me senti assim Mas é a vida A gente tem que curtir esses negócios A gente tem que saber Tudo o que tem no mundo Sim, verdade A gente tem que sentir No final a gente vai dar tão viciada Adrenalina Que a gente vai querer ir de novo A gente tem que sentir Todas as sensações da vida É só uma vez Espero que seja Como eu estou me sentindo agora Eu estou tremendo Eu estou me sentindo já Adrenalina de agora De assim Só de esperar o avião Para a gente entrar Porque, mano Como é que você está se sentindo? Vem Eu já estou anestesiado Já estou deixando a vida me levar Parece que é isso mesmo Eu estou anestesiado Eu estou tremendo Eu estou só existindo Olha lá Um menino desceu Paraquedas Nossa, é muito rápido É E dou lá o outro Nossa, é muito rápido Eu achei que caia Mó de boinho Gente, eu achei que ia ser uma coisa meio Tipo uma folha caindo Uma folha caindo É, eu vou ser uma bolha Tipo uma pétala Uma pétala Você vai cair igual a bosta Tô certeza Olá Como é que é o seu nome? PC PC, o PC que vai me jogar do avião, né? É isso aí Vamos subir, ó São 4km de altura e 250km por hora no mínimo É para me acalmar isso Porque não está ajudando Não, você fique calmo, tá? Eu tenho que ficar calmo no salto Porque eu fico bem nervoso Não! Agora eu vou por equipamento, né? Tá bom, então vamos lá Pela esquerda Ai, gente, meu Deus do céu Gente, acho que a cada coisa que eu coloco Eu fico mais nervoso Eu descobri que ele é meu vizinho Olha, se o meu paraquedas não abrisse é meu vizinho, hein? Ah, eu já mudei Vou mandar a sua família lá na sua casa Minha família, no caso Olha, eu não sei se você tem o que eu vou tomar falando A gente vai sair do avião, tá? Quando chegar a altura de saldo, o pessoal vai abrir a porta Eu vou falar para você Onde equipamento se coloca Aqui? Isso Aí agora imagina você se levantando no banquinho Só que vai levantar nessa posição Aí a gente vai junto até a porta Manda até a porta Imagina aqui, ó, dentro Para na avenirinha da porta Aí, ó Mais baixo Vou estar aqui, ó Vou arrumar a sua cabeça Vou te filmar Ah, eu te tiro do avião Não sai sem mim Senão eu não falo mais com você, tá? Saímos do avião Mantenha os braços aí, ó E joga as duas pernas lá atrás Assim? Isso, exatamente assim A gente vai treinar ali, tá? Se quiser dar ali Vou bater aqui Aí libera os braços Ah, tá Isso aí Ah Aí curte o salto Sorri Olha para a câmera Tá prontinho, ó Vamos treinar ali Que a pessoa prender Olha, agora eu não vou conseguir mais filmar do meu celular Porque eu não posso levar Porque corre o perigo de quebrar Então vai ter só a câmera do avião Então vamos trocar de câmera Já lá no avião Então vamos lá E aí, Vitoró Decolando Agora só volta comigo, tá bom? Tá 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 Eu acho que eu tô mais tranquilo agora Do que quando eu fui dormir ontem Olha lá embaixo, gente Olha Notícia boa De repente ponto de vista A gente ainda não chegou nem a mil pés A gente vai a 12 mil pés Tudo bem, tá ok Tá ok Eu acho que eu não tô com tanto medo agora Eu tô nem suando Quero ver na hora que aquela porta ali abriu Vamos ver, vamos ver então Gente, a gente tá quanto? De altura? De altura a 3 mil pés A gente tá a 3 mil pés A gente vai subir até... 12 mil pés Ou seja A gente tá nem na metade ainda Diante do caminho ainda Nossa Mano, olha isso daqui A gente tá muito alto Meu Deus Agora eu acho que eu tô pegando Meu Deus Eu não tô acreditando Que eu tô fazendo isso Eu não tô aqui Eu não tô aqui Acredito Acredito Daqui a pouco você tá sentindo Naquela portinha Naquela porta abrindo Todas as outras portas Várias Lá é a porta, gente Olha Eu tô tão anestesiado Que nada é gravado Tem um superfígado Já sabe Que é a gente Tá na metade do caminho, né? Continua Eu consigo soltar Eu morri mal A minha mão tá suando Vem, na realsa a minha boca Tá quieta Meu Jesus E aí Caralho É muito Você que tá no comando agora, ó, Vitor Curtiu? Não tenho controle Não tenho controle Na minha vida Vou comandar o paraquedas comigo Ó, vou brincar um pouquinho agora Puxa pra baixo Puxa pra baixo Sobe o outro pra cima Meu Jesus Amado Eu tenho labirintite Meu Deus O Clevio caiu O Clevio caiu O Clevio não caiu, né? Eu não quero fazer aquilo, não Não quer? Eu não quero Mano Filma o chão O chão O chão acho que é pior E aí? Vitor Como é que tá? Nossa, foi incrível, gente Eu tô tremendo ainda, ó As pernas Não tô nem sentindo Mas, nossa Pular do avião Acho que foi a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Eu acho que eu quero ir de novo, sério Quer ir de novo? Pode ir, ó Valeu, parabéns Todo mês eu vou pular Diferente Da próxima vez eu quero que você roda lá De ponta a cabeça Igual o Clevio fez Tá bom, ele não deixou rodar dessa vez Não, tá louco Mas, gente, foi incrível Foi incrível Só aí, Vitor Volta aí com a gente, ó Foi muito legal Ai, gente Acabou Ai, acabou Estamos vivos Mano, é muito bom Eu tô sorridente, sabe? Eu tô mexendo o celular sorrindo Primeiro o Clevio pulou Eu pulei primeiro E aí eu tava assim Na neuro Eu falei assim Mano, é agora eu vou Eu tava Vem um negócio dentro de mim Sabe? Não foi uma coisa Não quero Foi uma coisa Eu vou Eu vou, caralho E tipo assim O Clevio pulou Eu vi que ele foi Mano Não, o meu foi desesperador Porque eu fui o primeiro do avião inteiro Tinha uma galera Eu fui o primeiro E o meu cara ainda Ele deu tipo mortal Quando eu saí do avião Ele já pulou assim Fui de cabeça pra baixo, sabe? Aí nisso eu quase morri Mas foi de boa Assim, eu pulei Me deu a cambalhota Eu tentei falar Onde eu tô? Onde eu tô? Aí quando eu entendi Eu falei assim Caralho, que foda Comecei a gritar Brincar com a cana Nossa É, eu assim A hora de pular Foi pra mim Foi tipo assim Fiquei concentrado Falei, agora que eu vou E aí eu coloquei o peito lá pra frente Porque ele pediu A cabeça pra trás Porque ele falou pra mim Ele falou Eu que vou te jogar do avião Então eu falei assim Tô esperando Fiquei lá parado Nem olhei pro chão Só olhei pra frente Falei assim Vai moço Ataca eu E aí ele não ia Não ia do nada Pum, foi Aí os pés já foram pra trás E aí eu já Aí eu gritei É o infinito E além Mas comecei a gritar Patrícia Comecei a gritar caralho Comecei a gritar um monte de coisa Foi incrível O salto foi incrível Só que assim Você fica de cara pro chão Aí eu comecei a ver o chão Ficar perto demais Aí o gente tá chegando no chão Cadê esse negócio que não solta Aí ele deu uma batidinha assim E a dona fez assim Nossa Aí eu rodei no ar Porque na hora que soltou Foi forte o seu também? Foi Foi Ele deu um impacto Eu fiz assim É, dá um impacto Você fica todo Ninguém me avisou desse impacto Na hora que abriu E eu falei Tipo Não tá furado Já falei Pode dar o impacto que tiver Porque eu fiquei com medo Tá furado Sei lá Enfim Aí deu impacto Aí você ficou Aí a gente Fiquei um tempinho Vendo lá Tudo Eu falei Desse logo Mas foi Eu quero de novo Eu vou pular de novo Eu vou trazer a Domênica Pra pular Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Dessa experiência Desse vídeo Eu tô aliviado agora Graças a Deus Então é isso Um beijo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o joinha Se inscrever no canal Deixar os comentários E é isso Um beijo Até o próximo pulo Até o próximo pulo Até o próximo pulo Até o próximo pulo